Porque quem vai chegando é o Ricardinho, o Ricardinho arriscou e é gol! Gol! Ricardinho é do face! Um chute despretensioso! Bateu de fora na área, goleirão Woodson! Olhou e a bola entrou devagarzinho Mansinha Pro fundo do gol Aberto o placar, aberta a contagem Aqui em Taboão É do Fast, Ricardinho número 2 Agora, Clube Atlético Taboão da Serra 1 Fast, Clube Atlético Taboão da Serra 0, Fast 1 Detalhe do gol é todo seu Felipe Oliveira É isso aí Gustavo Tomazelli O Ricardinho abriu o compasso Olhou pro gol, arriscou A bola ainda desviou na zaga do Taboão E morreu no canto esquerdo do goleiro Hudson É, foi um bonito gol O banco inteiro do time amazonense Veio pra dentro do gramado Comemorou a torcida do Taboão Assim que tomou o gol, subiu o Tom pra apoiar a equipe E vem 1 a 0 pro Fast Fast vai dominando muito bem a bola Vai segurando no meio Botou na esquerda, olha o contra-ataque Se inverteu o perigo, tem que inverter não Preferiu, vai cair cara, cara Caiu É pênalti Penalidade Máxima Meu caro Felipe, eu sei que você tá do outro lado Mas o lance é seu É, do outro lado já na beira do túnel Meu caro Gustavo Consegui ver o lance foi muito rápido Enfiada de bola A nascente da jogada Saiu com o Erlen Uma bola estourada no meio campo Um chutão, ele conseguiu dominar muito bem Abriu pro René, ele tocou na ponta Enfiou pro Jack Chan, que é muito rápido Chegou na frente do goleiro Tomou o rapa, caiu É a chance de ouro Pro Fast Clube do Amazonas Fazer o segundo gol e praticamente Encarcar, embolar o grupo 18 Na 47ª Copa São Paulo Vai lá é com você Vai bater o pênalti nesse fim do primeiro tempo Jack Chan na bola Ele contra o Ussun Jack Chan O Dissou O Dissou Defendeu O goleiro Taboanense No último lance do primeiro tempo Que defesa sensacional Vem o cruzamento Tome de cabeça e gol 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 Salto o hino É do Taboanense Cruzamento na grande área Cruzamento fechadinho Cruzamento perigoso Veio na grande área O toque de cabeça foi feito Que se isso Jogo o Alex Ah foi do Eric 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 número 4 Subiu mais alto que toda a zaga amazonense Empata Pra alegria Pro alívio Do torcedor taboanense Tá empatando o jogo o Alex Ah Gustavo Tomazelli Terremoto Terremoto no José Férez Bola bem cobrada Pelo camisa 9 Luiz Felipe O Eric subiu no terceiro andar De boa tarde Testou no cantinho direito Do goleiro Bruno sem chances É o pé que balança Que sacode Que explode O José Férez É Gustavo Tomazelli Sacudiu a Roseira Taboão empata Taboão empata E tá no jogo 1 a 1 Vamos ver se o Weller acerta agora Acertou o passe Ricardinho na ponta esquerda Pra lá pra cá Pedalou Soltou De novo pro Weller Na ponta esquerda da grande área Chegou Cortou de carrinho Ficou a reclamação ali O toque por cima A posição é legal Tá valendo tudo Vai chegando na ponta esquerda Cortou por ali Caiu Penalidade Massima para o Fast De novo Felipe Dessa vez o Matheusinho Passou pra cima da marcação Do Gabriel Silva Ele jogou A Melso Quer cruzar Muito rápido Colocou na frente Tomou o toque Valorizou um pouco Mas sofreu sim Um pênalti É pênalti A segunda chance Pro time do Amazonas Agora Lucas Quem vem na bola Quem vem na bola Felipe mesmo Vem na bola ali Quem vem na bola Felipe Camisa 9 Que acabou de entrar O Lucas Lucas Peteca Contra Hudson Lucas Peteca Contra Hudson O Hudson Já pegou um hoje Se ele pegar outro Ele vai sair Abraçado A torcida Vai levar ele A loucura Lucas Peteca Contra Hudson Correu o Lucas Peteca Na bola Bateu É gol 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 Lucas Peteca Do Foque Com muita Tranquilidade Calma Precisão Bateu perfeito Sem chance Para Hudson Que nada Pode fazer Agora Está na frente De novo A equipe Amazonense Um para o tabuão Dois Para a equipe Do fácil O detalhe do gol É todo seu Felipe Oliveira Cobrança clássica Meu caro Gustavo Tomazelli O Lucas Olhou para o canto Direito do Hudson E bateu Do outro lado Ele nem saiu Na foto Dois a um Para a equipe Do Amazonas Está de novo No jogo Está de novo Um na frente O tabuão Acredita até o fim Segura a bola Ergue o braço Alex Lopes Lola Final de um jogo Memorável De um jogo Incrível Clube Atlético Tabuão da Serra Um Fast Clube do Amazonas Dois A primeira vitória Do fast Na história Da Copa